Ela não foge nem sai de cima, né? Isso aí é... Eu quero posar aí, aí é de baixo. Vai procurar outra folha. Mas a outra não faz sinal nenhum. Eu não vou me levantar daqui. Não, mas tá querendo comer a outra. Gente, é um chato. A borboreta é chata.